Aplausos 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 Toma o rei quando se resta da frente De um lugar Tô ao lado, do lado Tô ao lado, do lado, do lado Tô ao lado, do lado O golpe branco é o arco e o vice Sim, ó, por esse swing que eu estou O seu saco, o meu gato Se eu batia o barco é vazado Com o rei quando eu acho Não está com o rei Olha o contágio, olha o contágio A esquerda vai vir Sim, ó Um, dois, três, jogou! Vamos passar so many years! Joga do lá. I am, dois, três, joga! Joga do lá! I am the audience! I am the!", just go. пока peace. Música Música Henrique A vencer A vencer A vencer Bate o pão ali A vencer A vencer A vencer Música Goce É bem tão ruim, é bem difícil! É bem difícil! Mas é difícil!